Aqui ó, os quiosques, tudo isso aqui, os quiosques já estão lá hein, e a água já tá batendo na cana Tem um balanço, e essa amareta bem alta hein mano, vai ficar de boa aça Isso aqui já tá funcionando, dá um spa lá Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal Hoje eu vim conhecer a praia de Coroa Vermelha aqui ó, que eu vou mostrar tudo pra vocês Só de começo a gente já vê essa atmosfera aqui ó Aí me falaram mano, que Santa Cruz do Cabralha é pra lá E pra cá é Coroa Vermelha, então vamos seguir pelo aquele lado ali e vamos ver como que é Pelo pouco que eu vi mano, andando ali, eu já vi que tem bastante quiosque Então vamos ver como que é Ah mano, a faixa de areia aqui eu já vi que é bem curta ó Tem lugar ali que é até ruim de passar mano Vou até já colocar o chinelo na mão e vamos embora Bem movimentado aqui hein rapaziada ó O quiosquezinho tá naqueles piques Aqui a faixa de areia já é bem, pelo menos ali ó, bem curta, já não tem faixa de areia Mas aqui na frente já tem ó, aparentemente Aqui eu tô bem na curva Tem ali atrás também Seguindo em frente a praia é gigante Ó aqui tem a rapaziada Curtindo a tarde de quinta-feira aí E tá bem agitado mano Vamos ver se a praia inteira é agitada ou só essa parte aqui A gente veio daquela parte ali ó, ó esse quiosque que da hora mano Aí aqui já é a praia, a parte que eu falei pra vocês ó Tudo isso aqui é a praia de coroa vermelha, então tem chão Ó, agora aqui é quentinha mano, quentinha de verdade Ó, é um quiosque do lado do outro mano Porque tem umas praias aqui mano, que é, não tem nenhum quiosque né Essa coroa vermelha aqui ó, já é uma atrás do outro ó Aqui atrás é o cintrinho ó, tem as cruzes aqui ó Tem essa aqui ó, de trás é gigante Aí essa parte aqui é, é o agito Pelo visto mas, é por enquanto essa praia aqui foi a mais movimentada que eu fui mano Aqui de porte segura em questão de quiosque Que aqui é tipo um do lado do outro Só que a parte de areia daqui é muito curta ó Então é mais pra, ficar ouvindo uma mosca ó Pra, pra jogar uma voltinha ou fazer algum esporte Aqui é meio osso, por causa da parte de areia Mas ó mano, caralho bonitão né mano Tá maluco Aqui esquece os aguarda-sol rapaziada ó Os quiosques já vem com guarda-sol ó Sem contar as árvores ó Tanto mano, que você vai andando aqui É difícil você ver os guarda-sol montado Não tem nem porque aqui mano, não precisa Ó lá ó, aqui é natureza mesmo ó Que lugar bonito ó Rapaziada Rapaziada Fazendo um Qual o nome do sei mas, stand-up Ou é caiaque É stand-up Ó Mais quiosques Aqui são várias E mano, eu falei que a praia de coroa vermelha era aquela ali ó Mas pelo visto mano, não é não Ela continua ainda rapaziada Tem a corva ali e depois a corva ainda tem praia Ó Várias barracas aqui Várias, várias, várias E bem agitado ó Galera animada por aqui rapaziada Cabana boa astral ó Boa astral mesmo, a rapaziada tá animada Ó lá ó, um monte de árvore aqui Aqui é bom mano, aqui é fresquinho Não é aquele, tipo Mano, lá no centro o sol tava pegando fogo Aí chega aqui e já tem as árvores ó Aí fica de boa ó Aqui tá fresquinho mano Aqui o maluco decidiu colocar o nome de Cabana do Baiana Aí tem a turista e fala Irmão, onde que é a Cabana do Baiana? Vai falar, qual doce meu filho? Aqui só tem Baiana Esse cara vacilou nesse nome aí mano Tá bom Ó Tem mais Essas aqui tão fechadas Ah, esse aqui tá pra alugar na verdade porque isso tá fechado Ó Aqui a faixa de areia é bem curtinha mano Vamos ver se a praia inteira tem a faixa curta assim Ou se é só essa parte Já estamos na metade do caminho hein Na metade do caminho da primeira parte hein Porque tem chão ainda É bem maior, bem maior Eu vindo de carro aqui eu andei pra caramba então Já imagina né Pô, mas esse vento tá demais mano Não sei se o áudio do vídeo vai ficar bom Se ficar ruim foi mal rapaziada Porque o vento tá batendo de frente Tá difícil Tá difícil Mas vamos que vamos Vamos que vamos Essa parte aqui já é mais calma É porque a maré também tá Tá bem alta nessa parte Ali tava mais movimentado A gente veio de lá hein Já estamos chegando na primeira forma aí E vamos ver o que nos aguarda pela frente ó Aqui a água já vai batendo na escada aqui ó Por isso deve estar vazio então Ali na frente já vi que a água vai até longe Vamos ver Vamos ver E a água já tá batendo na canela hein Mas é pra Dá pra passar de boa lá Aqui os caras tão montando um quiosque Vai ficar louca hein Aí na frente tem um movimento Olha o que tá pegando lá ó Olha a mãe do coqueiro Aqui o movimento já volta ó Ali não tem nem como porque a maré é muito alta Olha lá rapaziada a gente andou tudo isso aqui hein E tem chão mano Sorte que eu não vi de baia aqui hein rapaziada Nesse vídeo aqui Se não mano Eu ia ter que tá empurrando ela até agora Isso é louco Bom que eu vim de carro Olha lá Mas a caminhada tá longa viu rapaziada Tá maluco Esse quiosque é bonito hein mano Bem bonitão Por enquanto isso aqui tá sendo uma das praias preferidas aqui em Porto hein Bem falaram que aqui é bonitão Mas aqui não é paradisíaco né mano É mais pra você vir curtir mesmo Pegar um quiosque Brotar com os amigos Beber Esse é o ponte Aí ó Já chegamos na curva Vamos ver o que tem pela frente aí Ixi mas ainda tem chão mano Isso eu já sei Mas isso é louco Que lugar bonito mano Que lugar bonito Falar que esse lugar não é paradisíaco é sacanagem né rapaziada Olha isso aqui mano Mas eu quis dizer que aqui tipo o foco não é só praia Não é tipo só praia e coqueiro e mais nada Aqui o foco é quiosque ó Aqui é um do lado do outro Mas se liga ó Acabei de chegar nessa parte E já vi que tem praia até Até lá ó De dar a volta e cair pra lá Mas aqui mano ó A faixa de areia já é bem maior Bem maior mano Ali atrás era bem curta Aqui já tem areia pra caramba E vamos ver ó Vários quiosques aqui também ó Um do lado do outro E vai ser isso mano A praia inteira é quiosque e é isso Mas essa parte aqui tá um pouquinho mais vazio Esse aqui ia tá mais cheio Mas lá atrás tava mais Mas vamos ver né Pela frente aí Essa parte aqui é da hora hein mano ó Ali tem um balanço Do lado tem umas redes pra se tirar foto Mas pelo visto a maré tá bem alta hein mano ó Não dá nem pra ver as redes ali ó Só dá pra ver a madeira que segura Mas se liga essa parte da praia é bem da hora ó Ali rolando um pagodinho Tudo certo E bem bonitão mano Mas ali ó a maré tá altaça E a galera deve tirar foto ali ó Deve não né Tira foto ali Se liga em lá faz essa parte aqui ó Olha que da hora mano Dá até pra você sentar aqui ó E ficar de boa aça Aqui é uma mistura rapaziada Aqui é paz Aí bem do lado já tem os quiosques ó Tocando música E é isso Mano essa parte aqui é bem menos agitada do que lá atrás Aqui já é É... Mais tranquilo ó Tem tipo umas partes que tem quiosque Tem... Tem a parte agitada Mas tipo ali na frente já tem umas partes que é mais mato Então não dá pra você ficar de boa Sentar ali e ficar tranquilinho E é isso ó Aqui vai ter uma divisória ó Quiosque tranquilão Quiosque lá atrás Mas... Tá a hora mano Eu prefiro assim Essa parte da praia aqui já ficou mais calma Tem chão ainda hein Tem até lá Que eu vou mostrar tudo pra vocês hein rapaziada Já andamos pra caramba ó Com aquela volta lá e já estamos nessa parte Aqui ó... Tem uma rodovia ali atrás passando E rapaziada não esquece de deixar o like no vídeo aí que ajuda demais mano Tô andando pra caramba aqui ó Se der pra vocês fortalecerem aí no like Se inscrever no canal já ajuda demais mano Vão ter vários vídeos aqui em Porto Seguro Pela região Já tem vários aí no canal então vamos acompanhando aí E tamo junto demais rapaziada Vamos seguindo aí Vendo o que a gente encontra pelo caminho ó Aqui na frente já tem uns quiosques de novo Mas essa parte aqui mano eu curti porque ó Dá pra você ficar de boa Se quiser dar uma descansada Se quiser resolver Ficar em algum quiosque você fica bem do lado também Aqui tá bem calmo O agito tava lá pra trás Mas vamos seguindo aí Vê o que a gente encontra pela praia Que lugar bonito mano Tá maluco A mais mano Aqui é mano É uma praia mais bonita que a outra Essa parte aqui é tão calma que nem os donos do quiosque Tão aqui trampando mano Ó Os caras abandonaram Tão fazendo uma fogueira ali atrás Mas aqui é bonitão hein mano Pior que tá cedo pra tá assim Fechado São umas 4 horas ainda Os caras hoje decidiram não trabalhar E a Essa é a vida de empreendedor rapaziada Você decide quando você quer abrir Ó Dora Isso aqui já tá funcionando Isso aqui Isso aqui gosta de dinheiro Ó que bonitão mano E aqui já tem um movimentinho ó Mas bem calmo essa praia não né Esse lado Esse quiosque também ó Esse é mais tranquilo mais calmo ó Já não tem música Galera mais família Curtindo Aqui tá mais movimentado mas Galera descansando Curtindo ó Um beach tennis meu Tá na moda hein esse beach tennis Todo lugar é rapaziada jogando Ó já tamo quase chegando na ponta já ó rapaziada Já tá ali já Faz da hora esse quiosque aqui hein Que dinofraia Esse é louco hein Esse aqui você se aposentou ó Vem pra Bahia curtir ó Fica calmo ó É um spa lá ó Que você realmente se aposentou Você vem pra esse spa aí na Bahia Ali na frente mais um quiosque E lá no final já Finaliza Finaliza não né É mais uma curva Vamos até lá né Vê que pega É rapaziada já tamo quase no final Mas as pernas já não tô respondendo igual Respiração já não é mais a mesma Tô ofegante Então não bota ela não mano Ó mas dá pra ver que é só verde mesmo ó Esse aqui aparentemente é o último quiosque Então vou finalizando o vídeo aqui rapaziada Já deu pra vocês verem legal como que é a praia De coroa vermelha E se vocês curtiram já sabe Deixa aquele likeão Se inscreve no canal rapaziada aí Tamo junto demais Até o próximo